O senhor mencionou no passado que era na boquinha É agora no trambique Eu quero saber se algum vereador aqui é trambiqueiro, se eu sou trambiqueiro Gente Pelo que está acontecendo em Americana Nós não estamos tendo resposta Nós estamos com requerimento que já está virando mês e mês Eu falei para o senhor presidente O caminho agora é a justiça Porque o executivo não funciona Não atende a gente Quem vem fazer essas declarações aqui Dizendo que nosso partido é o partido do trambique Isso não é certo Partido político Que não foi aceito pelo povo brasileiro Mudou de nome Onde está a arena? A aliança renovadora nacional que justificou um golpe por 20 anos Então O partido dos trabalhadores Fez a sua contribuição para o Brasil Levou nossos produtos Para mais de 150 países E hoje Aprovamos aqui o alter E a questão da TV digital Conversor E a TV digital Era para ser diferente Era para que a empresa nacional Se capacitasse E fizesse E fizesse funcionar Isso foi o contrato Que foi feito Para os japoneses Assim como foi E aí